Oi gente, decidimos pegar o carro porque agora a gente vai conhecer Sintra e depois a gente vai pra Belém, então quando eu chegar lá eu mostro pra vocês Gente, inventamos de ver um castelo no Pico do Pico, se chama Castelo dos Mouros e a gente veio andando no estacionamento que fica bem no centro de Sintra até aqui uma hora de trilha até aqui, andando obviamente a gente parou um cara na rua, a gente perguntou se valia a pena, ele disse que a vista é bem bonita aí eu mostro pra vocês quando a gente chegar lá mas eu não to aguentando mais acabamos de entrar aqui no castelo, foi 8 euros cada entrada tem outras opções também que você consegue fazer o castelo mais outros lugares é um pouquinho mais caro, acho que a partir de 14 euros cada e vamos dar uma geral aqui no castelo e mostro pra vocês e aí 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 já saímos do castelo agora estamos no carro vamos para Belém a gente amou conhecer o castelo a vista é incrível acho que vale a pena a subida a gente só não ficou muito tempo na cidade porque a gente não tinha tanto tempo porque a gente quer almoçar em Belém conhecer um pouquinho lá mas caso você tenha tempo eu acho que vale a pena conhecer um pouquinho da cidade quando a gente chegar em Belém eu mostro também pra vocês acabamos de chegar em Belém e a nossa primeira parada vai ser um restaurante que é muito famoso aqui e é o primeiro restaurante que começou a fabricar pastéis de Belém o nome do restaurante é Pastéis de Belém e a gente tá indo pra lá agora e a gente tá uma fila gigante é o mais famoso e o mais tradicional tchau e aí e aí e aí e aí começamos pelo salgado pedimos duas coxinhas de galinha uma empada de galinha uma empada de pato com espinafre e um bolinho de bacalhau e aí já saímos do restaurante eu tava muito ansiosa pra provar pastel de Belém daqui só que gente eu não filmei pra vocês eu acabei esquecendo eu comi e esqueci de filmar enfim mas eu vou deixar uma foto aí pra vocês gente nossa sensacional sério foi o melhor pastel de Belém que eu já comi na minha vida e ele é o restaurante mais antigo de pastel de Belém se eu não me engano foram eles que começaram a produzir pastel de Belém então aquele é o original e a receita é do começo viu a receita original que eles fazem até hoje desde 1800 enfim fiquei muito feliz de provar e a gente tá levando pra viagem a gente comeu dois lá quer dizer eu comi um o Gabriel comi o outro e estamos levando dez pra viagem agora a gente vai passear por Belém que eles estão. ô Legenda Adriana Zanotto Oi gente, já estamos de volta no hotel, vim finalizar o vídeo da viagem com vocês, foi incrível, foi uma das minhas viagens favoritas. Acabamos de voltar de Belém, deu mais ou menos uns 30 minutinhos de carro, a gente é muito perto, quem tiver a oportunidade de conhecer, vá para Belém e principalmente experimente o famoso pastel de Belém que foi dos deuses. Aproveitamos e já devolvemos nosso carro na Europcar, porque amanhã a gente embarca cedinho, então já fizemos tudo hoje. E na volta passamos no Delta Coffee, eu tinha comentado com vocês no último vídeo que conhecemos duas unidades, mas essa unidade aqui que está passando no vídeo agora para vocês foi a que a gente mais gostou, ela é maior, muito mais bonita, tem muito mais coisa, então fica de dica para vocês conhecerem esta unidade aqui. E depois disso voltamos para o hotel, porque agora a gente vai arrumar as nossas malas, porque amanhã a gente embarca super cedo, então a gente tem que organizar tudo. Então é isso gente, vou finalizar o vídeo aqui com vocês, já estou morrendo de saudade, já quero voltar e espero muito que vocês tenham gostado dessa viagem tanto quanto eu. Enfim gente, se gostou já sabe, não esquece de deixar aqui like, que vai me ajudar muito no canal, aproveita e já se inscreve, porque toda semana tem um vídeo muito bacana aqui, e se você já for inscrito, ativa as notificações para você não perder nada. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! E aí